Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h, logo depois do radar. A gente vem ao ar para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para nós, aliás, vocês devem mandar as perguntas para nós sobre dúvidas ou qualquer coisa que vocês queiram saber sobre direito de família, direito previdenciário, direito do trabalho ou direito do consumidor. E os endereços que vocês podem usar são esses que estão aí na tela. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, o nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então podem usar também a nossa página no Facebook, que é Página do Consumidor em Pauta. Por qualquer um desses endereços, vocês podem mandar as perguntas e as dúvidas que vocês tiverem a respeito de qualquer um dos assuntos que eu falei aqui no programa. Hoje, terça-feira, nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no estúdio o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Tiago. É um prazer enorme estar retornando aqui ao programa, Machado, nessa minha primeira participação do ano de 2018. E um ano que promete, Machado, um ano que promete, do ponto de vista trabalhista, promete. Porque nós tivemos, no final do ano passado, uma medida provisória, que ela agora, em fevereiro, nesse mês que entra, ela vai ser votada. E nós já temos mais de mil emendas em cima dessa medida provisória. Então, nós vamos ter ainda muita discussão. É possível, é provável que a legislação trabalhista ainda sofra muitas alterações durante esse ano. Tenho certeza que... E tomara que as alterações sejam para melhor, né? Que a gente fique tranquilo em relação à reforma trabalhista, que o trabalhador não perca, que o empregador também não perca, que fique todo mundo numa boa e que a reforma trabalhista venha realmente para corrigir as coisas erradas e para dar mais força a quem trabalha e a quem emprega. Além do doutor Marcelo, eu tenho ao meu lado aqui também o doutor Tiago Aquines. Boa noite, doutor Tiago. Tudo bem? Boa noite, senhor Machado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes. Mas, primeiramente, um feliz 2018 para todos e é um grande privilégio estar aqui de volta. O doutor Tiago, quando esteve aqui da última vez, falou que era de Santana do Livramento, é isso? Sim. Então, eu ainda disse para ele, ele disse, olha, então não esquece, quando for lá em Santana do Livramento, nós tomamos um vinho, né, doutor Marcelo? E o doutor Tiago teve a gentileza de me trazer um vinho. Está aqui, é um Santa Carolina, um vinho chileno, que eu vou aproveitar com a dona Ana e vou agora esperar que chegue o inverno, né? E vamos tratar desse vinho delicadamente. Como delicado foi a atitude do doutor Tiago. Muito obrigado, doutor Tiago. Faça um bom proveito. Nós temos várias perguntas aqui, várias. E a gente vai atendendo à medida em que elas vão chegando a qualquer um desses endereços que eu dei para vocês e que o Marcelo, que agora é o nosso produtor também, Marcelo Piker, nos manda através dos e-mails. A primeira pergunta, doutor Marcelo, é do Carlos, que mora na cidade de Viamão. O Carlos diz o seguinte, eu recebo adicional de insalubridade em grão médio. Gostaria de saber se isso vai fazer com que eu me aposente mais cedo. Olha, Machado, essa é, sem dúvida alguma, uma das perguntas que com mais frequência eu respondo lá no meu escritório. Tá certo. Se criou um mito, e eu vou explicar por quê, de que o trabalhador que recebe o adicional de insalubridade, ele vai se aposentar com uma aposentadoria especial, que é, sem dúvida alguma, o melhor benefício desses ofertados pelo INSS. Por quê? Porque ele se aposenta ali com 25 anos de atividade especial e não tem fator previdenciário. Então, todo mundo almeja obter uma aposentadoria especial. Mas o que acontece? Por que é um mito? Por quê? O adicional de insalubridade, ele é um conceito da área trabalhista. Ele se refere ao mundo do direito do trabalho. O INSS vai avaliar, no dia que for encaminhado o benefício, se aquelas atividades são, na verdade, especiais. E como é que ele faz isso? Ele faz essa análise em cima de um documento cujo nome hoje é PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento de fornecimento obrigatório por parte do empregador. E nesse documento consta lá quais os fatores de risco, a intensidade da exposição. E é com base nesse documento que aí sim o INSS considerar ou não esse benefício. Nem sempre, Machado, esse documento espelha a realidade laboral. Nem sempre aquilo que está no documento é aquilo que efetivamente acontecia no dia a dia do trabalho. Então, muitas vezes, o trabalhador é prejudicado porque no PPP não consta exatamente todos os fatores de exposição. Se isso acontecer, se o trabalhador verificar que o PPP está incompleto, ele poderá ingressar com uma reclamatória trabalhista contra a empresa pedindo a correção do PPP. Porque é, sem dúvida alguma, um documento importantíssimo e é ele, e não a insalubridade, que vai definir se você vai ter direito a uma aposentadoria especial ou não. A próxima pergunta eu vou fazer ao doutor Tiago. E ela vem de Gravataí, o nosso telespectador, o senhor Francisco. O Francisco diz o seguinte, doutor Tiago, não sei se estão me pagando certo as horas extras do trabalho. E ele gostaria de saber como é que ele faz para calcular as horas extras dele. Boa noite, senhor Francisco. Primeiramente, quanto às horas extras, o senhor tem que saber quanto que o senhor ganha por dia de trabalho. Para fazer esse cálculo é relativamente simples. Uma jornada de 44 horas semanais, que é o mais comum, segunda a sábado, você tem uma jornada mensal de 220 horas. Então, se você ganha um salário, por exemplo, de R$ 1.000, você pega esses R$ 1.000 e divide por 220. Vai dar um valor aproximado de R$ 4,54. Esse é o valor do seu dia. Aí, hora extra normal é 50%. Então, você pega esses R$ 4,54, multiplica por 50% e vai ter o valor da hora extra. Caso seja sábado, domingo ou feriado, desculpa, caso seja domingo ou feriado, aí incide em 100%. Então, é vezes 100%. Para saber se estão lhe pagando bem, é só ver. Por exemplo, fez 20 horas extras no mês, um valor alto. Então, você pega esse valor que você fez de R$ 4,54 vezes 50 e multiplica por esses 20 e você vai ter o valor exato das suas horas extras. Então, fique atento. Não é muito difícil, então. Basta que a pessoa fique um pouquinho ligada, né? Vai lá, calcula. Sim. Pronto. E tem um monte de calculador. Até o celular tem calculador hoje em dia, né? É verdade. É verdade. Doutor Tiago, o Pedro, que mora em São Leopoldo, doutor Marcelo, ele disse o seguinte, estou em auxílio-doença há três anos, minha carteira está em aberto. Eu quero saber se eu posso pedir demissão. Pedro, não. A resposta à tua pergunta é não. Não pode pedir demissão. Por quê? Porque o teu contrato de trabalho, na realidade, ele está suspenso. Quando o trabalhador se afasta em auxílio-doença ou mesmo em aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho, ele fica suspenso de modo que ele não pode ser encerrado. Seria nulo um pedido de demissão estando o contrato de trabalho suspenso. E por que isso acontece? Isso, na realidade, é uma proteção para o próprio trabalhador. Vamos imaginar, Machado, alguém que esteja já aposentado por invalidez durante cinco anos. Por uma doença realmente incapacitante. E aí vem esse mutirão de perícias e chama ele para fazer uma perícia. Nós sabemos que a medicina evolui. E muitas vezes as doenças que eram incapacitantes no passado, talvez hoje já não sejam mais. Então, para que esse trabalhador, que eventualmente tenha a sua alta na perícia médica do INSS, para que ele não fique desamparado, a ele, então, é dada a possibilidade de retorno à sua empresa. E é exatamente por isso, uma medida protetiva, é que ele não pode pedir demissão ou se demitir no contrato de trabalho. Está explicado, então, o Pedro? Está tudo claro. Qualquer coisa, manda outra pergunta para a gente. O doutor Marcelo é um cara paciente, aqui é um cara paciencioso, gosta de explicar tudo direitinho. Então, pode perguntar que o doutor Marcelo vai responder, embora já esteja bem claro o que ele disse. Doutor Tiago, o Diego mora na cidade de São Leopoldo. Ele diz o seguinte, cheguei atrasado no trabalho, mas dentro dos 15 minutos. E mesmo assim, meu patrão me descontou por atraso. O que eu posso fazer? Boa noite, Diego. Primeiro, eu vou esclarecer que se criou uma lenda urbana que no Brasil 15 minutos, 10 minutos não é considerado atraso. Isso pode ser socialmente, mas legalmente no trabalho é atraso sim. A CLT prevê uma tolerância de atraso para 5 minutos e não 15. Então, se você se atrasou 15 minutos, está certo, foi descontado os 15 minutos corretamente. Você tem 5 minutos para chegar. E tem o limite diário de 10 minutos. Esse limite diário de 10 minutos é por acaso. Você chega 5 minutos atrasado na entrada e você entra 5 minutos depois do horário de intervalo. Aí fecha os 10 minutos de tolerância diário, não pode ser descontado. Está ok. Mas tem que ficar atento a uma coisa. Se você se atrasa 6 minutos, não vai ser descontado 1 minuto só não. Vai ser descontado os 6 minutos. Então, fica atento. A gente se atrase mais 15 minutos. Porque lembrando, atraso pode dar justa causa. Por que será que surgiu essa história, então, dos 15 minutos? Então, todo mundo fala em 15 minutos, 10 minutos. Não sei. Na realidade, não. Alguém inventou e pegou. É uma lenda urbana. Está bem. Doutor Marcelo, vamos lá então para agora. A pergunta do Leandro, telespectador da cidade de Guaíba. Fiquei 7 anos em benefício, aguardando uma cirurgia no joelho. Essa semana fiz perícia e fui liberado. Mas a empresa onde trabalho não me quer de volta, enquanto eu tiver o problema no joelho. E ele quer saber o que ele faz. Não adianta pedir para ele ir de joelho, que ele não vai. Não vai. Não vai conseguir. Machado, essa é realmente uma das piores situações para o trabalhador. Por quê? O trabalhador está lá em benefício, aí vem o mutirão de perícias ou a própria perícia do NSS e dá alta para aquele trabalhador que estava há um bom tempo em benefício. Aí, esse trabalhador segue o caminho normal, que é se apresentar na empresa. Aí, a empresa, o médico, passa pelo médico da empresa e o médico da empresa diz o seguinte. Não, o senhor ainda não está capaz para retornar ao trabalho. Então, ele fica entre dois laudos médicos. O do perito do NSS, dizendo que ele pode trabalhar, e o médico da empresa, dizendo que ele não pode trabalhar. Como resolver essa situação? Primeiro, ele pode ingressar com uma ação contra o próprio NSS, buscando o restabelecimento daquele benefício que lhe foi negado. A ação na Justiça Federal tramita rápido. Então, ele entra com a ação na Justiça Federal, pede uma nova perícia e aguarde o resultado. Se essa nova perícia na Justiça Federal disser, olha, realmente, tu estás incapaz para o trabalho, teu benefício vai ser restabelecido, está resolvido. Se a perícia disser, não, o senhor está capaz mesmo e tem que voltar a trabalhar. Bom, aí, nesse caso, vai sobrar ao nosso telespectador para se apresentar novamente na empresa e ingressar com uma ação trabalhista, inclusive, para pegar, para pedir esse período que ele ficou afastado a título de salários. Por quê? Porque o médico da empresa disse que ele não podia voltar e, mais adiante, se confirmou que sim, que era um caso de retorno. Então, ele poderia ajuizar uma ação trabalhista para pedir esses salários em atraso. Mas, realmente, é uma situação difícil, mas tem essa solução aí que eu lhe passei. Que coisa, né? Um disse que pode, outro disse que não pode. Um disse que pode, outro disse que não pode. E aí, o trabalhador fica numa bolinha de pingue-pongue para lá e para cá. É verdade, que coisa séria. Bom, vamos lá. O Roberto mora aqui em Porto Alegre, doutor Tiago. Ele disse que a empresa descontou do salário dele por uma falta que ele teve quatro meses atrás. Ele quer saber se isso é possível. Boa noite, Roberto. Em nome do meu pai, aliás, um abraço, pai. Não, Roberto, o que acontece? A empresa, ela tem que fazer o desconto da falta logo após a falta ter acontecido, imediatamente após ter acontecido. Ou seja, no próximo contra-cheque. Não pode a empresa retroativamente descontar por uma falta de quatro meses atrás. O que acontece? Isso fica configurado como sendo um perdão tácito da empresa. Se ela não descontou no mês correto, que deveria ser descontado, então a empresa te perdoa aquela falta e ela está abonada. Vira um desconto ilegal. Então, não. Não pode fazer esse desconto considerado um desconto ilegal. Fique atento. A empresa tem que devolver para ele esse dinheiro que descontou? Sim, tem que devolver no próximo contra-cheque. Seu Roberto, vou tomar um vinho aqui que o seu filho me trouxe, tá? Já mostrei aqui. Vou tomar pensando no senhor também. O doutor Marcelo, a dona Thais mora na cidade de Novo Hamburgo. Ela é síndica de um condomínio. Pretendemos contratar uma empresa para terceirizar o serviço de portaria. Eu faço assim porque eu sou subsíndico lá do meu prédio, sei exatamente o que é isso. Mas, tudo bem. Que cuidados a dona Thais deve ter? Em primeiro lugar, tem que saudar a dona Thais que procura se informar sobre os cuidados que deve ter em uma contratação. E, realmente, os cuidados não são poucos. É, sempre eu devo falar que seria melhor para efeitos de controle, principalmente controle de passivo trabalhista, uma contratação direta, condomínio, empregado. Isso seria o ideal para efeitos de controle de um possível passivo trabalhista. Bom, mas se o caso é realmente uma terceirização, primeiro cuidado que a senhora deve ter. Obter as certidões negativas na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal e até mesmo na Justiça Cível, para verificar a saúde financeira dessa empresa. E, eu diria até mais, Machado, também não custa contratar um advogado para que você saiba exatamente como essa empresa se porta em juízo. Ela faz acordos e depois não cumpre? Que tipo de empresa é essa? Então, é importante um acompanhamento também das imobiliárias, por parte das imobiliárias, que devem, periodicamente, obter essas certidões, porque não adianta, Machado, eu tomar todos esses cuidados só no momento de escolher a empresa terceirizada. Eu preciso ter esses mesmos cuidados durante a vigência do contrato. Sou pena de, e isso não é tão raro de acontecer, a empresa simplesmente amanhece com as portas fechadas e aí quem vai responder será o condomínio. É. Isso eu tenho, claro que eu tenho absoluta certeza em que tudo que o doutor Marcelo diz aqui é verdadeiro e é ele que entende, eu sou jornalista, ele é advogado trabalhista. Mas nós tivemos esse problema lá no prédio mesmo. A gente contratou uma empresa, acho que dois meses depois não existia mais empresa, não existia mais nada. Bom, agora, felizmente, parece que acertamos. Doutor Tiago, o César mora na cidade de Viamão. Ele recebeu uma advertência por escrito, mas não considera que essa advertência seja justa. Ele quer saber se ele pode se recusar a aceitar essa advertência e se é possível ingressar com uma ação na justiça. Boa noite, César. Não. Se aquela advertência ou aquela suspensão realmente é justa ou injusta. E sim, você pode entrar com uma ação futuramente, porque se foi uma advertência ou uma suspensão, pode ter tido algum desconto de salário. Aí vai ser um desconto indevido e a empresa tem que lhe ressarcir por esse desconto. Doutor Marcelo, tem outro, quer dizer, não, eu ia dizer tem outro herói aqui, não, mas tem outro síndico aqui, ó. O seu Benhor, que mora em Tramandaí. Sou síndico de um prédio e estou enfrentando um problema que não sei resolver. Acontece que na semana passada um funcionário do condomínio faleceu e agora não sei como pagar as verbas a que ele tem direito. Quer saber se o senhor pode ajudá-lo. Claro, seu Benhor. No falecimento de um trabalhador, o que eu indico sempre? O empregador, ele deve procurar o INSS para saber se certificar quem são os dependentes daquele trabalhador. Se na certidão estiver lá, olha, o fulano falecido tinha o dependente João da Silva, é para o João da Silva que o valor da rescisão trabalhista deverá ser pago e tão somente para o João da Silva. Mesmo que ele tenha mais irmãos, filhos, pais, não importa. É para aquela pessoa que constar na certidão negativa do INSS, ponto. Caso ele não tenha uma certidão, na certidão ele não tenha dependentes, aí, realmente, o mais indicado, porque quem paga errado, paga dobrado, então o síndico, o condomínio precisa saber se está pagando certo, o mais indicado seria o ajuizamento de uma ação de consignação. Se você sabe os herdeiros, o nome dos herdeiros, ótimo, mas se você não sabe, não tem problema, você pode ajuizar a ação de consignação, mesmo sem saber o nome de todos os herdeiros. Então, esse seria o caminho. E cuidado com o prazo, o prazo de 10 dias para pagamento das parcelas decisórias. Doutor Tiago, o José Francisco mora na cidade de Passo Fundo e ele quer saber o seguinte, ele sofreu um acidente de trabalho, no trabalho, e a empresa não quis emitir a CATE. Ele quer saber o que ele pode fazer. Boa noite, senhor José Francisco. Isso, infelizmente, é algo comum que acontece em algumas empresas, porque as empresas acham que emitindo a CATE, que a CATE é a comunicação de acidente de trabalho, elas vão criar para si algum tipo de responsabilidade, ou que o funcionário vai passar a ter uma estabilidade a partir daquilo. Não. A CATE é só comunicação. Não gera nenhum tipo de estabilidade em vínculo ou responsabilidade por ela mesma, por ela só. Caso a empresa, como no seu caso, não emita, você pode ir até o INSS com sua carteira de trabalho e solicitar que o INSS emita a CATE. O INSS tem esse poder, ele pode emitir. E a empresa deve emitir sempre a CATE. Mesmo para aqueles acidentes que não causem afastamento, a empresa deve emitir. E até ela pode ser responsabilizada futuramente e levar uma multa por não ter emitido essa CATE. Caso o INSS emita a CATE e fique averiguado e certificado que realmente houve um acidente de trabalho que foi omitido pela empresa. Doutor Marcelo, a Paula, aliás, a Mar Lúcia, aqui de Porto Alegre. Trabalhei durante oito anos como enfermeira no Hospital de Porto Alegre, no turno da noite. Ganhava adicional noturno e insalubridade. Agora fui transferida para o turno do dia e perdi o adicional noturno e a insalubridade. Ela quer saber se o hospital pode fazer isso e eu espero que o senhor seja o mais sucinto possível, porque nós estamos no futuro. Tá. Mar Lúcia, resumidamente, se essa transferência para o período diurno e lhe tirando o adicional de insalubridade for fruto de uma perseguição, está errado o hospital. Agora, se não é esse o caso, se é uma mera transferência administrativa, não há problema algum. Por quê? Porque tanto o adicional de insalubridade como o adicional noturno, eles são adicionais condicionais, condicionais ao trabalho nessas condições. Trabalho noturno recebe o adicional noturno, parou de trabalhar da noite e não deixa de receber o adicional noturno. E assim também com o adicional de insalubridade. São adicionais condicionais. Então, se é por uma mera questão administrativa do hospital, pode sim. Se for fruto de uma perseguição, aí não. Porque aí realmente é uma forma de reduzir a remuneração total dela. Isso não é um caso muito raro, né, doutor Marcelo? É um caso que a gente verifica com alguma frequência, sim. É, porque esse pessoal que trabalha no hospital, sempre tem alguma reclamaçãozinha aí. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, tive um prazer muito grande em recebê-lo aqui mais uma vez. Espero que o senhor volte, eu tive tanto tempo assim. Eu que agradeço, achado, pode deixar. Tá bom. Doutor Tiago Aquines, muito obrigado, muito obrigado pelo vinho, tá? Agradeço. Aquele era uma brincadeira, o senhor levou a sério, que bom estar aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado a vocês dois pela presença aqui no programa. Lembrando que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui com o direito do consumidor. E comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Com licença aqui no fundo do consumidor. Se quiser, acumular existe de volta aqui. Professor Cláudio Bonato.